Após o Ministério do Meio Ambiente publicar a portaria número 148 de 2022 que considera o pintado um dos animais em extinção, o Conselho de Pesca do Estado de Mato Grosso, CERPESCA, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, se manifestou em relação a essa portaria, dizendo que aqui no Estado de Mato Grosso, o pintado considerado como extinção em outras regiões do país, no entanto, por essa consideração, acaba por ficar proibida a pesca desse tipo de peixe. No entanto, segundo a SEMA e a CERPESCA, aqui no Estado de Mato Grosso não será considerada proibida a pesca do pintado. No entanto, eles aguardam novas regulamentações do governo federal em relação a essa portaria de número 148 deste ano de 2022. Na última quinta-feira, dia 23 de junho, o CERPESCA se reuniu com seus integrantes, que discutiram sobre a portaria número 148 de 2022. A conclusão foi a de que o peixe pode ser pescado nos rios de Mato Grosso de forma sustentável. Até o momento, nenhuma medida foi tomada pelo governo do Estado para que a pesca do pintado seja proibida nos rios dos municípios matogrossenses. O Conselho Estadual da Pesca e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente disseram que o pintado foi categorizado como espécie vulnerável. Em segundo, o artigo 3º da portaria 445 de 2014 poderá ser permitido seu uso sustentável, desde que regulamentado e autorizado pelos órgãos federais, competentes e atendendo a critérios específicos. A SEMA informou que solicitou à Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros um parecer técnico sobre a nova instrução normativa, verificando quais espécies foram acrescentadas à listagem para detectar outros animais importantes para a fauna matogrossense. A pasta disse que também solicitou uma análise sobre quais medidas de gestão devem ser implementadas até a regulamentação por parte do Ministério do Meio Ambiente.